ligamagic.com.br, o maior marketplace de Magic The Gathering do Brasil. Além de você conseguir conferir vários preços de cartas, comparar elas nas melhores lojas e condições, você também acompanha artigos, lançamento de novas coleções e também tem diversas funcionalidades, como por exemplo, a compra por lista. Na compra por lista, você pode colocar na sua lista diversas cartas que você está procurando e em um mecanismo de busca super avançado, conseguir encontrar nas melhores lojas que você pode ter perto de você. Além disso, a cada R$100 em compras, você ganha um cupom para participar de um sorteio mensal. Utilizando o código PLANINALTA, você dobra o número de cupons e em fevereiro, você concorre até 50 bundles de Dinastia Neon. Não fique de fora dessa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário PLANINALTA hoje com uma pessoa muito especial, esse cara aqui, ó, Rafael Salles do formato ForFan. Se ele está aqui, vocês já sabem, né? Vamos falar de quê? De lore, de história que está rolando aí por trás do nosso querido e amado Maskzinho e Camigaua está aí, ô Salles. Chegou e chegou pesado, né? Chegou. Esperei 10 anos e fui recompensado. Ó, só para a galera entender qual que vai ser esse papo, tá? Por que eu trouxe o Salles aqui para conversar com a gente? Algum tempo atrás aí, ano passado, né? Eu fiz um vídeo falando sobre como que as histórias do Magic, para mim, estavam muito estranhas, assim, sabe? A gente estava tendo plano em plano, pulando de um plano para outro, sem ter um plot muito interessante. Aconteceu uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas nada que a gente pensava ligava muito uma coisa à outra, sabe? E aí, cara, eu fiquei pensando assim, pô, a gente teve tantos anos trabalhando aquele plot de Guerra da Centelha com o Nico Bolas ali, toda a treta dos Planinautas. E foi uma coisa que foi construída aos pouquinhos. Teve algumas coisinhas ali soltas, uns easter eggs soltos em algumas edições. Mas a gente teve um fio que foi ligando de um para o outro, né? A gente teve um fio de história que foi se seguindo. E nesse momento, a gente se encontra, assim, em alguns anos, né? Os últimos dois anos, onde foi só pulando de um lado para o outro, sem ter um fio, assim, condutor. E aí, a gente finalmente chega em Kamigawa, que aparentemente tem um fio condutor e aparentemente estamos indo para algum lugar. É sobre isso que eu quero conversar com o Rafa aqui hoje. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquela introduçãozinha, né, Rafa? Rafa, você me falou aí que você estava esperando aí quase uma década por essa Kamigawa. O que Kamigawa representa para você, cara? Cara, Kamigawa, para mim, foi um plano muito especial, assim, né? Porque eu montei meu deck de lobos e tal, mas logo na sequência eu comprei, assim, uma coleção de cartas de um calouro meu da faculdade e tinha um monte de cartas de Kamigawa. E eu me apaixonei, assim, porque era a primeira vez que eu estava tendo contato com uma obra que trabalhava essa ideia de Japão e tal, numa pegada mais fantasiosa, né? Então, desde aquela época eu já gostava. Kamigawa, a primeira, saiu há 18 anos atrás, mas eu digo que eu espero essa coleção há 10 anos, porque foi há 10 anos que eu comecei a jogar e desde que comecei a jogar eu espero um retorno, entendeu? Ah, entendi. Caraca, estão quase 20 anos, né, que nós tivemos na última Kamigawa. Muito tempo, né? E muita coisa mudou. E eu sempre lembro que a galera falava assim, Ah, porque o problema é Kamigawa, foi uma coleção ruim e tal, não sei o quê, não dá pra voltar. E eu falava, bicho, toda a história de Kamigawa aconteceu há milênio atrás. Eles podem simplesmente implodir o plano e começar do zero, com um monte de mecânica nova, com um mundo novo. E eles conseguiram fazer isso, mas de uma maneira até melhor, porque eles não se desfizeram do passado, né? Sim. Eles reaproveitaram e utilizaram, né, tudo que tinha de bom, melhoraram o que não era tão bom e construíram esse mundo, né? Eu tô bem contente com o resultado. Eu tenho um carinho muito grande por Kamigawa também. Eu joguei a primeira Kamigawa, foi uma das edições, assim, antes de eu parar de jogar por muito tempo, pela primeira vez, né? E realmente, Kamigawa foi um divisor de águas, né? Porque, assim, eu, a minha memória, tá, galera? Kamigawa, pra mim, foi muito bom. Porque Kamigawa, apesar daquela época não ter a questão do commander, você trazer aquela inovação de cartas lendárias, né, criaturas lendárias em comuns, tinha vários equipamentos muito fortes, a própria questão da cultura japonesa muito forte, que a gente que gosta de cultura pop também é apaixonado por cultura japonesa, né? Então, assim, particularmente, o bloco de Kamigawa, pra mim, foi muito bom, sabe? Teve muitas coisas legais, mas, assim, obviamente, pra galera é um pouco mais competitiva, foi um bloco que foi entre coleções muito mais hypadas, muito mais fortes, e aí teve toda aquela questão de divisão de águas. Mas, como você bem falou, né, e como a gente pode estar assistindo, se você não leu a lore de Kamigawa, igual a mim, não foi lá no site da UZA de ler, você pode fazer igual eu fiz, que é assistir os vídeos do Sais, fazendo o resumo, e, cara, o Sais, ele é professor, né? Então, meu amigo, ele sabe como manter uma pessoa ali entretida, parada, ouvindo história, né, Sais? É, no... Inclusive, isso que a gente tá gravando aqui, eu acabei de terminar de gravar o capítulo 5, né, de Neon Dynasty. Nice. Que foi o capítulo, né, que catapultou agora, né, o Magic, a história pra um caminho que a gente já tinha, vinha vendo, né, algumas dicas, algumas possibilidades, mas agora tá confirmado, né, qual vai ser o próximo caminho, quem vai ser o grande vilão na sequência. Bem, você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente, depois que o Sais lançou o quinto vídeo dele, então, sem problemas, você não vai receber spoiler, a não ser que você tenha visto, a não ser que você não tenha visto. Então, recomendo fortemente que você veja os vídeos anteriores, né, do Sais, depois volte aqui pra continuar. Mas se você não liga muito pro spoiler, vamos lá. A gente já teve o primeiro pinguinho ali de teaser, né, ali em Caldheim, quando, de repente, do nada, tivemos ali o Vorinclex, um pretor, né, pra quem não sabe, eu vou primeiro falar da forma leiga, e aí depois eu peço pro Sais explicar melhor. Mas os pretores, né, são grandes criaturas, grandes ícones ali do plano Nova Firexia, né, e que são uma grande ameaça, que aparentemente, eles não são Planes Walker, então eles não têm esse poder de transplanar, então, assim, um pretor que está lá em Nova Firexia não deveria estar em outro plano, como o Caldheim, mas estava lá o Vorinclex, um pretor verde, em Caldheim. Ali já foi um primeiro teaser de que alguma coisa estava vindo por aí, né. Ali começou a cheirar mal, né. É, e é isso mesmo, né, os pretores, eles são líderes, eles são, como fala, ícones, assim, de Nova Firexia, é isso? Isso, cada um deles tem uma função dentro da região que eles governam, né, até existem possibilidades de que talvez a pretora preta e o pretor vermelho estejam mortos, mas isso não está confirmado ainda, só que cada um deles representa, né, o ápice do que eles realmente acreditam, né. Firexia sempre teve essa questão semi-religiosa de querer levar adiante esse progresso, essa evolução firexiana, a evolução das máquinas, porque eles acreditam que a carne é uma fraqueza, né. A carne envelhece, a carne apodrece, pode ser cortada e tal, então transformar a carne em metal seria o próximo passo da evolução para que os seres chegassem numa forma nova, numa forma superior. Então, cada pretor, ele encaminha essa evolução firexiana de uma maneira. O Vorinclex, acreditando, né, ele se representando o verde, ele acredita, né, que apenas os mais fortes deveriam sobreviver, então ele prega essa predação desenfreada, e quem é fraco morre ou serve aos fortes. A Elesh Norn, ela vai trazer esse aspecto ultra-religioso e militar, então ela é como se fosse uma inquisição firexiana, ela tem o melhor exército, o mais poderoso e numeroso, e a missão dela é levar a gloriosa evolução através de convencimento ou conversão à força, né. Ela diz, aqueles que não se curvarem serão completados. E o Jing Taxias, ele, né, pra gente falar desses três principais, né, ele acredita que é a ciência, a sabedoria e o conhecimento que podem, né, levar a firexia ao caminho do progresso, e ele é como se fosse o cientista mais inteligente com nenhum senso moral e ético. Então ele faz todo tipo de experimentos e coisas do tipo, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de nada que impeça ele. Nenhuma barreira moral, né. É, eventualmente, esses pretores, eles trabalham em conjunto. Eles são aliados muito tênues, é bem fácil de eles entrar em conflito, mas eles têm, é assim, eles não se gostam muito, mas eles têm esse objetivo comum, que é a evolução firexiana sendo levada por todos os cantos do multiverso, né. Então é assim que eles têm trabalhado, né, mais ou menos. É, e aí eles começaram ali em Mihodin, né, que era o plano ali das máquinas, né, o plano, como é que fala, quando não é natural? Ele era um artificial, né. É isso, perfeito. E assim, né, pra gente resumir de maneira extremamente rápida, o óleo firexiano, ele se desenvolve e ele cresce no núcleo de Mihodin e ele vai começar a afetar os seres, porque em Mihodin todas as criaturas tinham partes de metal, então era mais fácil pra eles infectar, né, porque firexia age muito sobre o metal, né. Sim. Então, até inclusive a gente não tem a história de origem dos pretores, eles simplesmente, quando a gente vê, eles aparecem com exércitos formados e dominam o Mihodin. E foi um ponto muito importante ali da história do Magic, porque eu não sei se foi a primeira vez, eu até acho que foi, mas que um mundo foi destruído, né, Mihodin, que era um mundo completamente popular, um dos primeiros mundos novos depois de dominarem, que o Magic criou, e a Wizards teve coragem de falar, não, Mihodin não existe mais agora, é nova firexia. Então, foi muito icônico, e a gente sabia que esse plot ia voltar em algum momento, né. E aí volta agora. Inclusive, muita gente tava esperando por esse plot, né, já se fala há bastante tempo, quando volta a firexia, quando volta o pretorio. E cadê o Cote, né, ah, o Cote tá lá, tá lutando ainda, tá lá. Tá mandando porrada em firexia na terra. Eu acho que quando a USPF voltou ali inteiro, acho que foi a última vez que o pessoal falou sobre Cote, né, porque tinham uma relação, não tinham eles dois? É que assim, né, a gente teve ali um outono da lore, né, a gente teve Guerra da Centelha e encerrou um ciclo, depois a gente vai pra Eldraine, que é uma história, né, mais avulsa, simplesmente pra trazer Garruc de volta. Quando a gente vai pra Teros, tinha rolado toda a polêmica do livro do Forsaken, né, que foi um livro completamente problemático, com inúmeros, né, que não vamos entrar em detalhe, mas ele não foi bem aceito, e aí provavelmente tinham questões como essa no livro de Teros, a Wizards resolveu não lançar o livro de Teros. Então a gente não sabe o que acontece na história de Teros, além do que as cartas contam, e de um mini-texto. E nesse mini-texto dizia o seguinte, Ashok estava em Teros, e Ashok é um ser que é muito ligado em pesadelos, né, e tal, ele tem essa coisa do medo e dos pesadelos. E quando ele vê os pesadelos da USPF Manifestos, lá no Mundo dos Mortos, ele vê os faerexianos e ele se maravilha, ele se admira, ele fala que coisa incrível, estes seres são pesadelos encarnados. E aí Ashok, aparentemente, né, dá a entender que ele vai atrás então de faerex. Então ali foi um primeiro ponto, opa, olha só, estão lembrando dos faerexianos, olha só que interessante, legal, né. E aí segue então algumas coleções, mais pra frente vai aparecer o Kerry, que o filho de Ogmoth, numa das coleções e tal, né, isso vai sendo pincelado. De Teros a gente passa pra Ikória, que também é uma história fechada em si mesma, né, ela não tem muita influência nos outros sets. Daí de Ikória a gente foi pra Zendkar, já não lembro se teve algum... Foi em Ikória que eles apresentaram a Vivian, não foi? É, a Vivian ela teve seu desenvolvimento, né, ela já tinha aparecido em Guerra da Centelha e tal. Ah, verdade, verdade. Ela vai ser desenvolvida... Desenvolvida em Ikória, exato. Em Ikória. Eu não lembro o que veio depois de Ikória, eu sei que depois a gente vai ter Zendkar, que também, né, também foi uma ponta solta que tinha, que era Nissa versus Nahiri, decidindo o futuro de Zendkar. E aí a gente chega em Caldeheim, né, que daí sim, né, traz agora esse plot que a gente tá vendo, que tem uma continuidade, né. Sim. Então o Caldeheim tem ali Vorinclex introduzido, Strixhaven não importa pra essa história, pelo menos que a gente saiba, mas tem um ponto, que tem a Casmina, a Casmina ela é conhecida por ela ter uma sociedade secreta de Ploninauts que aparentemente se prepara pra um grande mal, né, que a gente já pode supor que seja Firexia, né. D&D não tem nada a ver, e Nistrad tinha um ponto específico também fechado em si. E aí agora a gente vem então pra Kamigawa, que, né, vai se conectar mais uma vez com o Caldeheim. Então o plot construído é esse, né. Sim. E aí agora em Kamigawa, como você falou, Gingitaxis apareceu, Gingitaxis de calças, né, o pessoal fez figurinha e tudo no WhatsApp, tá zoando bastante. Apareceu lá, né, com o plano de roubar aquele controlador ali de centelha, é isso? Então, né, o Gingitaxis, até o André Manente, ele me matou, ele falou assim, como é que o Gingitaxis chegou em Kamigawa? Ele foi de Gingitaxis. Meu Deus. E daí, coloquei a pira. Depois da Guerra da Centelha, Tezeret estava lá, o Tezeret, ele rouba a ponte planar em Kaladesh e ele insere em si próprio, ele se torna a ponte. E aí, é por causa dele que é possível a invasão do Nicobot, em Ravinica. Quando a ponte é desfeita e ele percebe que o Nicobot está ferrado, ele simplesmente vai embora. Ele falou... Azar o seu. É, mas ele ainda, apesar de ter sofrido danos, ele ainda possuía o conhecimento e a tecnologia da ponte planar. Então, dá a entender que ele está tendo algum negócio com o Firex. A gente não sabe se ele está alugando a ponte, se ele está emprestando ou se ele tem algum objetivo para a Firex ter as suas possibilidades. Fato é que ele abre, então, o portal para que Vorinclex atravesse para a Kaldheim. Quando Vorinclex atravessa, os firexianos, para a gente só apontar, eles são uma mistura de robô com zumbi, basicamente. Eles ainda têm matéria orgânica, geralmente morta, e partes de metal. Quando ele atravessa, toda a parte orgânica dele é desfeita, é queimada e destruída, fica só a parte de metal. Mas ele ainda estava vivo e ele consegue absorver a força vital de um animal que estava passando por perto, ele se reconstrói. E aí, o Vorinclex em Kaldheim, ele rouba o Elixir Divino, porque os deuses em Kaldheim, eles são diferentes, enteros e diferentes de Amonkete. Eles não dependem de fé para existir, eles, na realidade, são humanos que tomam esse Elixir que potencializa os seus poderes. Então, eles são basicamente super-heróis, são só humanos com super-poderes. E eles dependiam daquele Elixir para a sua existência. Ele rouba, então, aquilo e ele atravessa de volta para Firexia. Então, é possível que esse Elixir tenha feito parte da pesquisa do Jingtaxia, porque o que o Jingtaxia estava fazendo em Kamigawa, agora voltando para Kamigawa. O Jingtaxia, ele estava com um plano que Algimoff sonhava e nunca conseguiu, que era transformar Planinautas em Firexianos. Só que ele nunca conseguia, porque a centelha, ela é ligada à alma, e quando alguém é transformado em Firexiano, ele perde essa alma, porque ele se torna um robô zumbi. Ou seja, aí ele perde a centelha. Perde a centelha. Então, eles até conseguiriam corromper Planinautas, mas eles iam se tornar só Firexianos comuns. E não é isso que Firexia quer. Eles querem agentes Firexianos Planinautas para ir fazendo os plots deles pelo multiverso. Ele vai para Kamigawa porque Kamigawa tem uma coisa que outros planos não têm, que são espíritos andando no meio da rua. Tem espíritos manifestos em todo lugar. Então, ele sequestra uma quantidade grande desses Kamig, que são espíritos feitos, espíritos manifestados, e começa a fazer experimentos nesse Kamig. Então, ele começa a fazer os testes do óleo Firexiano, provavelmente potencializado por esse Elixir de Caldhen, que tem essa essência divina nele, para conseguir corromper espíritos e, em última instância, almas. E é por isso que ele consegue, então, para quem, espero que não esteja dando spoiler para ninguém, eles conseguem, então, corromper corpo, mente e alma da Tamiyo. E é por isso que ela se torna, então, a Planinauta Firexiana, porque a sua alma também foi corrompida. É a primeira, né? Então, é isso que o Dictaxes foi fazer em Kamigawa. Ele foi experimentar com espíritos. Caraca, aí, pesado! isso, né? Tipo, caraca, chegamos no momento de... É por isso até que eu acredito que a Tamiyo está num ponto sem retorno. Eu não acho que ela tenha cura e que ela possa ser trazida de volta, porque a alma dela foi corrompida. Que é o que muita gente espera, né? Tipo, assim, né? É uma galera que gosta, a Tamiyo, né? Tem algum apreço ali pela personagem que, sinceramente, não apareceu tanto, assim, não teve tanto spotlight quanto outros, né? Mas, ainda assim, era muito querida, né? Eu falei assim, que ela sempre foi um personagem secundário, né? Ela nunca teve muita importância na história, né? E isso eu falo sem querer ofender, mas ela não era um personagem importante. O ponto alto da história dela foi lá em Nistrad, quando ela é usada pela Enraku, pra que a própria Enraku se prenda na lua de Nistrad. Então, não foi ela que prendeu. Enraku fez ela prender. Mas, as pessoas gostavam muito da Tamiyo, porque ela tem um fator familiar que outros planinautas não têm. Pô, ela tinha marido, ela tinha filhos, dois biológicos, um adotado. Ela tinha ali um clube do livro, ela gostava de arte, ela era uma pesquisadora, não era uma guerreira. Então, ela tinha esses pontos, né, bem originais e diferentes, as pessoas gostavam dela. Era um personagem muito bem desenhado. Ela trazia a esperança da volta de Camigal. Quando eu vi ela, eu falei, olha só, isso aqui é de Camigal, olha só quem sabe, né? Então, ela tinha esses pontos importantes aí na formação de personagem. Então, quando ela morre, né, quando ela é transformada em frexiana, pesa muito isso. Fica pensando, poxa, e os filhos, né? E o marido, e o poder, e o que acontece agora? Que conhecimento! Né? E se ela libertar em Haku, né? É, é. Agora que a gente chega num momento, assim, pra fechar, né? Que é o ponto alto e é onde a gente vai deixar, obviamente, algumas coisas abertas, o que a gente acha e outras coisas abertas pra galera poder, né, desenvolver. Que é, e aí, qual que vai ser o grande plot? Aí, você já... Pra onde vamos? É, pra onde vamos? Você já levantou uma bola que é, primeiro, Tezeré. Tezeré é um grande vilão, mas que a gente viu que ele, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele sempre foi um capacho, né? Será que agora o Tezeré está agindo por vontade própria e ele mesmo, né, é, é, é... Indo pra um plano que ele traçou? Será que o Tezeré está seguindo o plano de alguém e mais uma vez sendo apenas uma marionete, o fantoche, né? Como ele foi do Nicobola. Esse já é o primeiro ponto, né? Né? Eu, particularmente, acho que não, né? O Tezeré, ele aprendeu a ser um capacho, então eu acredito que ele sabe muito bem fingir ser um. Eu, a minha teoria é que ele está fazendo tudo isso por vontade própria, mas com objetivo pessoal, tipo, talvez por trás dos panos é, ele esteja usando o Firexia para os seus objetivos, né? Sim. Porque o Tezeré é malandro, né? O Tezeré, ele é o cara safo. Ele cresceu nas ruas, ele aprendeu a se virar. Por azar, acabou caindo na mão do Bolas, mas ele sempre foi um cara muito esperto, muito inteligente e muito poderoso. Eu acho que ele pode ser o grande planinauta vilão que a gente vai ter para o futuro, né? Sim, sim. Então eu acredito que ele, que ele... Eu, né? Eu, se eu, por exemplo, se eu estou escrevendo, eu faria assim, que na realidade ele está usando todo mundo ali para o objetivo pessoal. para o objetivo dele. Ele está sendo usado pelo objetivo dele, né? Porque ele quer chegar em algum lugar. É, e tem o segundo ponto. Eu tenho três pontos. O primeiro é esse do Tezeré. O segundo ponto é... É... Isso é uma grande... Uma grande... Missão aí dos frexianos, obviamente, dos pretores. E aí eles estão conseguindo realmente chegar muito próximo do que eles querem. Mas assim, convenhamos... Eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Mas convenhamos que eu acho que por mais que o pretor eles sejam muito, muito, muito fortes. Eu não acho que eles sejam uma ameaça do tamanho do Nicol Bolas, por exemplo. Ou tu acha que não? Eu acho que sim, porque justamente eles têm esse perigo da infecção, né? Eles conseguem perverter qualquer mundo que eles toquem, que eles pisem os pés. E eu acho que eles podem ser um perigo interessante de aparecer no Magic e mais fácil de lidar, porque o Nicol Bolas é aquele problema do Superman, entendeu? Pra você botar alguém contra ele, tem que ser alguém do mesmo nível ou um monte de pequenininho que é o que a gente viu em Guerra da Centelha, porque ele tá muito acima. Sim. Mas Fire X representa um perigo mais fácil de lidar, que é um perigo voltado à doença e voltado a exército. Então você consegue lidar com isso de maneira mais fácil, né? É, mas aí em compensação, tipo, tu consegue lidar mais fácil, mas em compensação com o plot que a gente tá tendo agora, eles vão fazer isso em vários planos, então você vai acabar tendo que fazer isso várias vezes, lutar em várias frentes diferentes, talvez, né? É, e daí assim, entra nas minhas teorias pessoais de que a Wizards gosta muito dos filmes da Marvel. Aham, aham. Eu já tentei ele e já foi um Vingadores, né? Aham. Agora vem a fase 4, né? É, que primeiro a gente vai ter uma guerra civil, a primeira linha do epílogo do capítulo 5 é o Jing Taxi falando pra Tamio, levante-se, primeira planinalta firexiana, você certamente não será a única. Então eu acredito que eles devem corromper outros personagens e a gente deve ter um momento de guerra civil, né? Desses dois grupos de planinalta se enfrentando. E depois isso deve levar talvez pra um Vingadores Ultimato, né? Que eu penso que talvez Firexia replique essa tecnologia de portais, resolva invadir um monte de mundos diferente e talvez a gente vai ter ano que vem um grande evento, afinal o Magic faz 30 anos, a gente deve ter alguma coleção no nível de Guerra da Centelha, talvez até mais de uma, em que a gente veja essa guerra aberta de Firexia contra inúmeros mundos, né? E aí provavelmente vai ser uma guerra de exercitinho, então a gente vai ver, sei lá, os Boros de Ravinica lutando ao lado dos Abizan de Tarkir junto com o Samurai de Kondjawa e pautorando ali. Provavelmente El Shnorn deve ser destronado e seu exército destruído, mas Firexia não deve deixar de existir e volta a ser o perigo que sempre foi, que é aquele perigo agindo nas sombras mais escondido, né? Sim. Provavelmente nas mãos de Jing Taxis e etc, né? Sim. Não sei. E tem uma outra teoria que diz que talvez nesse ano ainda em Dominar United a gente já veja algo assim que há quem diga que talvez ele esteja querendo ir pra Dominar e ressuscitar o Yagmoth, né? Caraca, era aí que eu ia entrar, cara. Antes de passar pro Yagmoth, é porque eu ia perguntar duas coisinhas, que era o Yagmoth e Erraku, né? Porque, pô, não tem como falar, Freak, sem falar sobre o pai de todos, né? O Yagmoth. E não tem como falar sobre Tamio sem lembrar do todo o conhecimento que ela tem sobre o aprisionamento da Erraku na Lua. A gente sabe que uma das maiores ameaças do multiverso são os Eudrazi. A gente não sabe o que os Eudrazi são exatamente. Sabe que eles existem apenas nas eternidades cegas e que a manifestação deles no plano é apenas, sei lá, uma parte do corpo deles. Então, assim, primeiro ponto, vamos lá. O que você acha de, de repente, usarem a Enraku nessa luta toda aí e talvez até outros Eudrazi? Você acha que faz sentido? Você acha um exagero? Eu acho que talvez a Erraku possa ser o deus ex-máquina. No sentido, assim, de... Como é que eu, se eu fosse o escritor, eu talvez pensasse. Vai ter essa treta aberta contra a Firex e todo mundo ali, os planinautos, principalmente as sentinelas, vão ver que está dando ruim. Em algum momento, com a ajuda até da Melira, talvez eles conseguem limpar um pouco a Tamio, mas ela está num ponto de retorno. Só que aí ela pega o pergaminho que ela usou para trancar a Enraku e fala, ó, vai lá, liberta, porque quando ela se prendeu, ela falou isso, isso, isso. Que para quem não sabe e está assistindo, a Enraku, ela entra na mente da Tamio e fala, ó, me prende aí porque ainda não é a minha hora. Então a Enraku, ela solta isso dizendo que, opa, não é agora que eu vou agir, talvez no futuro eu venha a fazer alguma coisa. Então talvez a Enraku seja justamente o plano de escape para combater Firexia, que é o simples fato da Enraku estar num planeta já faz com que um monte de seres se transformem em Eldrazi, que a simples presença dela é o suficiente para perverter, para também transformar inúmeros seres, né? E isso traria algo que todo mundo faz meme há muito tempo, todo mundo queria ver que é Eldrazi versus Firexiano. É um verdadeiro alien versus Predador. É, é essa pegada. E aí fica assim, pô, será que o óleo Firexiano pega na Enraku? Ou será que a Enraku consegue transformar os Firexianos em Eldrazi, né? O que que é mais forte aí? Aham, aham. A influência de uma ou o óleo do outro, né? Sim. Então seria realmente um conflito bem interessante da gente ver, né? Eu gosto disso, eu gosto desse caminho, só que assim, eu já falei isso até em live, é, eu acho que é utilizar duas grandes forças do Magic e do Mal, assim, é, vilãs, num plot só. Então, por exemplo, eu talvez pensaria numa linha de, vamos resolver tudo de Firexia aqui, e aí existe outra grande ameaça pra mais 10 anos de Magic, né? Pros 40 anos, que seria finalmente fechar-lhe os Eldrazi e tal. Bem, meu ponto de vista, mas não acho que seria de todo mal, desse jeito que você falou aí, eu fiquei hypado, né? Eldrazi versus Firexiano. É que poderia daí sair muitas coisas, né? Será que no fim a Enraku resolve que Firexia é legal e agora ela viaja por aí espalhando? Será que Firexia controla ela ou será que, tipo, os Eldrazi derrotam Firexia, mas os mundos ficam detonados? Então, tipo assim, ah, beleza, vencemos, mas a que custo, né? Porque os Eldrazi, eles, ninguém sabe o que eles querem, qual o objetivo e o que eles fazem de fato, né? Mas eu lembro que quando o Ajani passou por Terus, o deus verde e azul, que é o Crufix, ele olha a mente do Ajani e aí, vendo a mente do Ajani, ele fala, existem três coisas que se botarem aos pés inteiros e destrói o nosso mundo, que é Nicol Bolas, Firexia e Eldrazi. O Nicol Bolas já está aparentemente resolvido, no mínimo, na geladeira. Então, a gente tem esses outros dois. E nada me surpreende que talvez a Wizards queira resolver dois problemas com uma casa já dada só para talvez começar a pensar numa nova ameaça, porque, ó, há muito tempo que a gente não tem nada novo sendo perigoso, né? É verdade, é verdade. Talvez seja uma possibilidade de criar algo novo e para um outro caminho, né? Sim, sim. E aí, indo de encontro a isso aí, né, que seria o oposto, temos o último, o último coisa específica que seria ressuscitar e a Guimófio. Como você acha que isso é factível ou faz sentido para a história ou não? Ou é só o famoso, né, Viva Ursa, sei lá, a galera mais saudosista criando o passado? A galera saudosista certamente enche muito o saco com essa questão, mas tem um ponto possível aí, porque como o Fire X tem esse lado religioso, faz sentido que eles queiram encontrar o seu Deus, né? Mas e a Guimófio, se tem um personagem no Magic que está morto é o Yalgu Mófio. Então, assim, eu acho difícil ele ser ressuscitado, só que a essência dele, a energia, ainda está lá em Urborg. Tanto que Urborg, depois que o cadáver de Yalgu Mófio caia, tanto que a gente tem lá, né, a tumba de Yalgu Mófio, né, ele, ele, aquela terra, elas permanecem amaldiçoadas eternamente, nada consegue tirar dali. Então vai que Fire X talvez esteja indo lá só para recolher essa energia, entendeu? Só para usar essa energia para fazer algo novo, não sabemos. Daí talvez um dos pretores se elevar a uma nova categoria, ou talvez eles criarem um novo pai das máquinas, a gente não sabe, né? E assim, a próxima coleção que vem depois de Nova Capena se chama Dominária Unida. Para eles estarem unidos, eles têm que estar unidos contra alguma coisa, né? Sim. Seria uma possibilidade aí. Que em inglês, inclusive, dá um belo nome de um time de futebol, né? Dominária Unite. Futebol Clube, né? Futebol Clube. É. Bom, temos as possibilidades aí, né? É isso, cara, é isso. Olha, eu vou te falar, eu até no passado estava bem desanimado de lore, tanto que, cara, vou ser muito honesto contigo, não acompanhei muito, eu acompanhei pouco ali de Strixhaven, Count Heine, eu não conseguia culper tanto e tal, eu fiquei meio assim. Cara, voltou e na estrada já deu uma animadinha, né? Porque, ó, porra, quem não gosta de lobisomens e vampiros, amigos, desculpa, vocês já estão mortos por dentro, né? E foi bem escrito. E aí vem Kamigawa, cara, resgatando uma história de 20 anos atrás, praticamente, resgatando tanta nostalgia do magiqueiro antigo, né? Véio, igual a gente, ou igual a mim, não sei, não vou botar o Rafa nessa, nesse barco. Estou bem perto. Estou bem perto, eu sei, eu sei, amigo, eu sei. E fazendo feliz o magiqueiro, a magiqueira nova também, que chegou aí, de repente, nos últimos anos, por causa da arena, né? Conhecendo aí essa nova coleção, super cyberpunk, né? Está super atual essa pegada do Neon Dynasty. Eu, particularmente, estou muito animado, cara. Acredito que tu também está, né? Estou, sim. E foi bem importante o que eles fizeram, porque eles não fizeram como eles fizeram com o Zen de Karol Strixhaven, que era uma história fechada em si mesma, né? Eles conseguiram resgatar tudo isso que Kamigawa hoje sempre foi, conseguiram evoluir isso, levar adiante, e conseguem encaixar isso no grande plot, no grande plano de fundo, trazer. Então, você consegue sentir, assim, que Kamigawa está fazendo parte do ecossistema de planos, né? Não é algo isolado. Você consegue sentir que o Kaito, ele tem, o Kait Shizuki, o Planinauta, ele tem potencial para participar das coisas, né? Não vai ser surpreendente se numa coleção daqui para frente a gente vê o Teferi e o Kaito um do lado do outro fazendo alguma coisa, entendeu? Porque eles conseguiram inserir esse mundo e esse personagem no grande ecossistema. Então, eu achei isso muito bem feito, gostei bastante da forma como eles construíram a história. É isso, cara, é isso também. Estou animado, estou animado demais. Quero saber de você que está assistindo aí, você que está ouvindo, de repente está lavando uma louça e assistindo a gente. Eu faço muito isso, tá, Rafa? Eu assisto muito seus vídeos lavando louça, é maravilhoso. É uma terapia. Eu falo que vai lavar carro, vai arrumar carro. Aí, cara, vocês estão aí quando terminar de assistir esse vídeo aqui, vai lá, deixa o comentário aí porque eu quero saber também tanto as expectativas da galera, mas também o palpite, porque é legal, né? Eu quero que a galera palpite aí no chat para a gente saber daqui a um ano, daqui a seis meses, sei lá, se a galera está indo para o mesmo lugar que a gente. O pessoal tem uma teoria muito doida. Não, é muito bom, é muito bom. A gente quer infectar a lua de Nistrada, calma, calma, calma. Calma, vamos com calma. Torcedores, calma. Mas, Rafa, para a gente encerrar esse papo aqui, manda uma mensagem final para a galera que está assistindo a gente, até para te acompanhar também como é que está a sua produção de conteúdo agora. Para quem quer saber mais de Camigawa, a gente está com duas séries, uma de Camigawa Antiga e uma de Camigawa Neon Dynasty. Da Camigawa Antiga, a gente tem o Conhecendo o Mundo, que eu faço um vídeo mais geográfico, antropológico, falando sobre os lugares, as raças. Temos o resumo dos três livros, está bem extenso, mas está bem completo. E a gente está soltando também o Histórias de Camigawa, que são pequenos contos que já tinham sido lançados lá atrás e agora a gente está trazendo para o canal. Para Camigawa Neon Dynasty, a gente está cobrindo toda essa lore principal. Muito em breve, também já vai ter as side lores, que são de personagens menores e tal, mas que são importantes para entender o mundo. E tudo isso, só falando de Camigawa. A gente tem o Lorde de Nistra, tem o Lorde de Kaladesh, enfim, a gente tem muita... a parte da história do Magic está bem completa lá. Além disso, eu faço lives lá no sitezinho roxo, principalmente mesões de Commander no sábado de manhã, começando às nove da manhã, faço as mesões com subs lá e é bem legal, o pessoal participa, sempre bem casual e bem power level mediano para todo mundo se divertir. Boa! É o famoso tweet.tv barra formato for fun. Exatamente. E olha só, isso é legal porque eu estou fazendo agora de sábado sim, sábado não, eu faço mesão de comandeira tarde também, casual. Então olha aí, olha esse sábado que você pode pegar aí, galera. Nove da manhã você já acorda com o café na mão, já assiste o mesão do Sais e aí já pega aquele almoço ali e já cola no meu mesão na parte da tarde. Inclusive, temos que marcar um mesão junto, tem tempo que a gente não marca uma collab de mesão, faz tempo, faz tempo. E assim, às vezes eu estou fazendo três jogos de manhã, às vezes acaba lá para uma hora, uma e meia, eu estou mandando raid para ti, então o pessoal não para. É isso. É isso. Vamos ver se a gente consegue marcar um mesão casual temático de Kamigawa, porque pô, esse vídeo a gente já está encerrando, prometo para vocês, galera, mas tem muita coisa, Kamigawa está muito hypado. Eu quero trazer mais o Rafa aqui para a gente trocar mais ideias. Então assim, se vocês curtiram esse vídeo, se vocês querem ver mais colaborações, querem ver esse mesão especial de Kamigawa, deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilha com a galera e aquilo. Chegou até aqui, o nosso canal, o canal do Rafa, é o meu canal, se inscreve, não dá bobeira, acompanha aí, porque a Lore do Magic promete muito para esses próximos meses, próximos anos aí, muita coisa boa vindo pela frente. Rafa, meu querido, muito obrigado, tamo junto, galera, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!